Pensei que um jantar em família pudesse ser tão animado. É sempre assim. Costuma ser ainda melhor. A sério? Sim, mas como hoje temos uma pessoa estranha cá em casa, não estamos muito à vontade. Oh, Alice. Eu não sabia que a minha presença te incomodava tanto. Desculpa se te estraguei o jantar. Não ligues, Verónica. A Alice hoje não está nos dias dela. Foste uma ótima companhia. Obrigada. Eu também gostei muito de jantar com uma família que se dá tão bem. Deve ser a Ana Rita. Nós combinámos ir ao bar. Entra. Acabamos agora mesmo de jantar. Boa noite. Olá, Ana Rita. Olá, Verónica. Já.